Antes de mais parabéns, podem começar por nos descrever a sensação de vencer o prémio Arquivo.pt 2019? É essencialmente reconhecimento, não é? É algo que nos deu bastante trabalho durante vários meses, mas que chegados aqui realmente é um grande reconhecimento pelo trabalho e pelas possibilidades que este nosso projeto abre. Relativamente ao projeto, podem-nos descrever o seu âmbito? Sim, a ideia é simples, é essencialmente ter a memória viva do Parlamento no bolso, ter o Parlamento no bolso, ou seja, que qualquer pessoa possa votar aquilo que é votado no Parlamento, essencialmente simular que todas as pessoas transformem em deputados e deputadas. E esse é que era o objetivo, ou seja, nós olharmos essencialmente para aquilo que acontecia à nossa volta e percebemos, nem sabíamos o que é que a semana passada tinha sido votado no Parlamento, o que é que tinha sido decidido. Então, como o Arquivo.pt é essencialmente um acervo de memória coletiva, nós entrámos neste projeto com essa ideia, ou seja, utilizar o Arquivo.pt como a nossa memória coletiva e de transformá-lo em algo que nós também achamos que é importante, que é essencialmente cortar o espaço que existe entre os cidadãos e o Parlamento. E relativamente a portas ou caminhos que se podem abrir a partir desta distinção, qual é que é o vosso sentimento? Muitas coisas a vir, mas neste momento estamos só com a parte da memória, não é? Mas em outubro já lançaremos uma nova versão que é em tempo real, ou seja, a ideia é que antes das votações no Parlamento as pessoas recebam notificação sobre o que se vai votar e que votem e depois, quando houver resultados, que recebam notificação disso e como é que votaram, como é que as propostas foram votadas.